Deus O que é que na vida Só tenho causas perdidas Sem o direito de descer Filho de mãe solteira Pobre cozinheira Não podia me manter Para o navio Fui levado como menor Abandonado Começou o meu sofrer Oh meu Deus Deus Oh meu Deus Não consigo entender O que é que na vida Só tenho causas perdidas Sem o direito de descer Com cinco anos Não tive mais carinho O muro fechou meu caminho Arraçando eu não sei o porquê Hoje Depois de homem formado Continuo encarcerado Isto assim não é viver Oh meu Deus Deus Oh meu Deus Não consigo entender O que é que na vida Só tenho causas perdidas Sem o direito de descer Filho de mãe solteira Pobre cozinheira Não podia me manter Não podia me manter Não podia me manter Para o navio Eu fui levado como menor Abandonado Começou o meu sofrer Oh meu Deus Deus Oh meu Deus Não consigo entender Não consigo entender O que é que na vida Depois de homem formado Continuo encarcerado Isto assim não é viver Que é que na vida Não consigo entender Eu fui levado como menor Eu fui levado como menor Eu fui levado como menor Eu fui levado como menor